O Ministério das Comunicações lançou uma nova edição do concurso Inova Apps, que apoia o desenvolvimento de aplicativos para telefones celulares, smartphones e televisões digitais inteligentes, estimulando a produção tecnológica por parte de novas empresas do setor. Este ano, 100 projetos vão ser premiados, o dobro da primeira edição no ano passado. Cada projeto selecionado vai receber R$ 50 mil divididos em duas parcelas, o que totaliza R$ 5 milhões em premiações. Os aplicativos devem se enquadrar em uma das 15 áreas previstas no edital, como saúde, educação ou segurança pública. Para se inscrever, os interessados devem apresentar um projeto escrito, a documentação exigida e um vídeo de até 5 minutos com o protótipo do aplicativo. Tudo isso pela internet até o dia 28 de agosto. Mais informações no site do Ministério das Comunicações. De Brasília, João Pedro Neto.